Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer o pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Sérgio Monte. Sr. Deputado Sérgio Monte, eu tenho que referir aqui um facto que já referi, acrescentar outro. E confesso que pensava não ter que ser necessário voltar a referir qualquer um deles ou acrescentar um novo. Sublinhar o sim, Sr. Deputado, é um número que tem que ficar fixado na cabeça de todos os deputados desta Assembleia da República. Menos de mil euros por mês é quanto ganham mais metade dos portugueses. Sr. Deputado, nenhum de nós será sério se acha que este valor, em muitas, se não na esmagadora maioria do país, permite constituir família, permite aceder à habitação, permite em alguns casos pôr comida na mesa. Esse é o nosso desafio, Sr. Deputado. Segundo, quando o Sr. Deputado fala de conquistas e fala de lutas, Sr. Deputado, em primeiro lugar, as lutas que eu já vi e que tenho visto são dos trabalhadores na rua a fazerem greves, sem parar. É o que nós temos estado a ver. É o que nós temos estado a ver. Mas pior do que isso, é quando fazem greve e não há resposta, Sr. Deputado. E aí, se me permite, com todo o respeito, deixe-me dar um conselho. Aplique esse discurso que acabou de fazer ao Governo. Aplique esse discurso ao Governo para ver se o Governo governa, Sr. Deputado. Porque não está a governar. Nós vemos o Governo, esse sim, preocupado com uma luta, mas é outra luta, não é a luta pelos portugueses. Nós vemos o Governo preocupado, é com outros temas, mas não são os temas dos portugueses. E por isso, Sr. Deputado, pelo menos naquilo que nós discordamos sobre este conteúdo, podemos discordar. Mas ponha o Governo com esse conteúdo, pelo menos. Ponha o Governo a falar sobre os trabalhadores, não é a falar sobre outras coisas que não interessam. Ponha o Governo a tratar daquilo que interessa. E não temos estes episódios que fazem com que, no dia 1 de maio, Sr. Deputado, o Governo tenha apagado o dia do trabalhador da sua agenda. Por isso é que nós hoje tivemos que debater este tema. Foi porque o Governo, basicamente, não o fez.